Eu queria mandar um grande beijinho para a Nuxa. Grande beijinho! Nós estivemos aqui a curtir na Óbidos Vila Natal aqui num espaço muito especial, muito especial. Porquê? Porque eu tive de vir a tribunal. Tive de vir a tribunal. Já era sem tempo. Mas eu não fiz mal a ninguém. Estou no tribunal dos feiticeiros aqui na Óbidos Vila Natal este ano com esta temática da escola de feiticeiros. Todos os que cá vierem podem aprender um bocadinho a fazer alguns feitiços, não é? E eu tenho aqui dois cicerones de luxo hoje que apareceram inesperadamente que é o Xavier. E ó Xavier, onde é que está a tua irmã? Onde é que está a Sofia? Não sei. Não sabes? Onde é que ela está? Espera lá. Queres ver que isto é? Também já é feito isso? Sofia! Sofia! Bom dia mais uma vez! Bom dia! Queres ajuda? Exatamente. Olhem, vocês, eu sei que já cá vieram à Óbidos Vila Natal ver as atividades todas. O que é que se passa aqui atrás de nós? No tribunal dos feiticeiros, Sofia? É um espetáculo bem interativo com o público em que o Ministro da Magia vai perguntando coisas ao público e também vai pegando as pessoas para fazerem parte do teatro. Ui! Tu não me digas isso. Eu tenho que cá vir. Tenho que cá vir. Que eu sempre quis aprender alguns feitiços. Atenção, aqui o nosso Luizinho faz magia muitas vezes. Temos uma equipa inteira que faz magia com as câmaras, com os microfones, com tudo e para vocês verem nós estamos aqui a acompanhar também um bocadinho a manutenção que é feita todos os dias para que a partir das 11 da manhã toda a gente seja muito bem recebida aqui na Óbidos Vila Natal cá continua a equipa de manutenção ali a trabalhar. Olha, o nosso amigo dá bocado... O Faustino! O Faustino, venha cá que há bocado não falámos só uma coisinha muito rápida. Foi avô, não foi? Sim, hoje. Foi hoje? Esta noite. Parabéns, dê cá um grande abraço só o Faustino. Como é que se chama? É neto ou neta? É neto. Neto. Como é que se chama? Tomás. O Tomás! Um grande beijinho para o Tomás e muitas felicidades para toda a família, está bem? É o melhor presente de Natal que podia ter recebido ou não? Sim, sim, foi. É o primeiro neto? É. Ainda por... Onde é que vamos jantar? Onde é que é a jantarada? Onde quiser. Vamos embora, é dia para celebrar. Olha, a minha filha mais nova também faz anos. É um grande dia este dia 20. Parabéns, amigo Faustino. Boas festas a toda a família. Isto é a magia do Alô Portugal. Agora, vocês não vão revelar mais sobre aqui o Tribunal dos Feitiços. Dos Feitiçais. Mas, vamos ali a outro espaço mágico. Vamos é passar à frente do Luizinho que é para ele não tropeçar. Vamos embora. Porque vamos ali a um espaço onde algumas ajudantes da Mãe Natureza nos ensinam a explicar alguns milagres. Cuidado, olha a pedra que íamos todos tropeçando aí. Exatamente. Bom dia! Bem-vindos à aula de Herbologia. A aula de Herbologia. E como é que tu te chamas? Flora. Olá, Flora. Bom dia. Olá, bom dia. Espera lá. Tu estás acompanhada? Sim, sim, sim. Eu sou a guardiã da floresta mágica mas quem tem o conhecimento é a Arbol. Arbol! Podemos conhecê-la? Claro. Vamos entrar na sala. Podem entrar. Força. Olha, Arbol! Ah! Parabéns para a nossa sala de aula. Estes feiticeiros florzinhas. Bem-vindos. Também gostava de aprender. Temos todos do mesmo tamanho, Herbola. Ai, eu gostava. Eu gostava era de ir a essa manicure. Ah, sim. E fui bem podada já. Já foram muito maiores. Exatamente. Ela pode. Exatamente. Agora, Arbol, nós sabemos que vocês têm algumas coisas para nos ensinar sobre a nossa natureza, não é? Sim, sim, sim. Como é que ela funciona? É verdade. E temos aqui uns segredos que vamos revelar. Então podemos ir convosco? Vamos embora. Tenham florzinhas para a nossa sala. Eu vou atrás de vocês. Arbol e Flora. Duas protagonistas hoje do nosso Alô Portugal aqui da Óbidos Vila Natal. Então contem-nos lá o que é que se pode aprender por aqui. Pois bem. Aqui aprendemos a terceira revelação de como espalhamos o poder pela terra. Sim, sim. Oi. Temos aqui umas sementinhas mágicas. Mágicas. Assim. Com poderes. A flora. As nossas sementinhas mágicas. Os nossos poderes. Assim. Nós temos aqui. Ah, mostra lá a flora. O poder da abundância. E depois o que é que fazem com essas sementinhas? Fazemos umas bolinhas mágicas. Posso ver? Claro. Já temos aqui uma bolinha. Posso? Claro. Para despertar. Quem é que é menino para fazer umas coisinhas destas? Luizinho, hein? Espetacular, hein? É ou não é? E já temos aqui, deixa-me dizer-te, as sementes já estão a brotar, ou não é? Já, já. Porque já tiveram as palavrinhas mágicas da ativação dos poderes. Quais são? Quais são? Quatro palavrinhas mágicas. Plante um vitai, poder e estai. Plante um vitai, poder e estai. É isso mesmo. E de repente as sementes começam nestas bolinhas de terra a dar vida àquelas plantinhas que vocês têm ali em cima, não é? É isso. Posso ver? Desculpem. Claro. Vamos. Ó Flora, posso pôr aqui. Esta já está a ver, como está a ver aí em casa, já tem aqui um pequeno pé e agora aqui em cima, posso mostrar? Sim, claro. Vê se eu não deixo cair, que eu tenho mãos de manteiga, Jesus. Isto é o problema. Agora, aqui já vemos, vemos muitas plantas aqui a nascer e de facto é este também o feitiço, ou o milagre da natureza, não é? É verdade, a magia da natureza. A magia da natureza. E como é que, por exemplo, aqui o Xavier e a Sofia podem fazer aqui as bolinhas? Então, temos três passinhos. Temos que escolher as nossas sementes, o poder que queremos espalhar na terra. Podem escolher, exatamente. Podem escolher entre a beleza e a abundância. Exatamente, entre a beleza e a abundância. E depois pomos aqui as mãozinhas na terra. E fazem uma bolinha. É verdade, fazemos o montinho, uns fazem uns Everest e assim, não é? É verdade. Sou menino para isso, para fazer uma coisa assim muito estranha, que eu não tenho jeito nenhum, mas vou fazer. Sim, boa. Vamos fazer tudo, sim, sim. Glória e Herbala, obrigado. Duas personagens incríveis desta Óbidos Vila Natal, com uma mensagem também muito bonita e bem ecológica e bem divertida aqui para a rapaziada. Eu diria que é divertido para todos, não é só para os miúdos. É verdade. Eu estou aqui mortinho por fazer a minha bolinha, o meu Luizinho aqui de terra. Agora, vamos contar mais uma piada seca. Sabe aí o que é que a mãe feiticeira disse à filha feiticeira? Não, não. Não devias ter feito isso. Adoro. Adoro estas piadas. Gostas destas piadas, Flora? Estas piadas, sim, sim. Obrigada, obrigada. Obrigada à Flora e à Herbala por nos receberem tão bem na vossa casa. E agora vamos aqui fazer umas bolinhas. Já cá voltamos para mostrar mais alguma da magia que se passa este ano aqui na Óbidos Vila Natal até dia 31 de dezembro. Venham cá visitar. Até já. Mentira. Mentira.